Oi, tudo bem galera? Hoje eu queria inventar alguma coisa para fazer, então eu decidi fazer minhas sobrancelhas e quem quiser acompanhar, assista o vídeo, eu vou mostrar mais ou menos como eu faço minhas sobrancelhas, ok? Então pessoal, basicamente para eu fazer a medição das minhas sobrancelhas eu preciso de um lápis e um taquímetro, então é isso que vai decidir as minhas sobrancelhas, tamanhos, marqueamento, então dependo desses dois materiais. Eu fiz a marcação, aqui significa o que? Que é o centro da minha boca, que é o filtro, né? Isso aqui é que eu vou dar início para subir e achar o meu centro que é esse aqui, tá? Então eu tenho que ter esse centro aqui, tem que bater com esse aqui, daqui para cá e daqui para cá eu tenho que ter um e-mail, então eu marco aqui, ó, aqui é o início aqui, ó, um e-mail e um e-mail, ok? Que soma 3, né? Soma 3, aqui ó, 3, que é exatamente 3 aqui, ó, tá vendo? Facinha achar, ó, 3. Então aqui eu tô achando o início da minha sobrancelha, aonde ela deve iniciar. E todos esses pelinhos que estão aqui para fora, do lápis branco, ele tem que cair fora. Agora eu fiz a parte para achar o final das minhas sobrancelhas. Eu tenho que pegar esse pontinho aqui, ó, passar para debaixo aqui do nariz e eu acho aqui, ó, o final. Tanto daqui, como daqui, ó, tá vendo, ó? Achei o final aqui das minhas sobrancelhas, que foi isso aqui, entendeu? E o côncavo, côncavo, é esse aqui. Esse côncavo aqui, ele deu 2 centímetros, aqui ó, pega a régua, 2 centímetros aqui e aqui. O outro deu 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros. Se você pegar o meio até o final das minhas sobrancelhas, dá 6 centímetros e meio, olha aqui, ó, o meio até o final. Aqui é a mesma coisa, ok? Então, eu achei o inicial, aqui, o côncavo e o fim das minhas sobrancelhas. Então, pessoal, agora eu vou ver a espessura das minhas sobrancelhas. Aqui de início, eu coloco 0,08 e aqui 0,04. Então, aqui sempre tem que ser menor, a metade na frente, tá? Maior e aqui é a metade do valor aqui, desse aqui. E agora eu vou fazer a ligação das minhas sobrancelhas para poder fazer a limpeza. Então, pessoal, eu fiz a ligação das minhas sobrancelhas e com uma pinça eu vou começar a tirar os meus filhinhos. Então, eu fiz uma limpeza e eu vou passar a reina agora e vou ensinar para vocês. Eu comprei essa reina aqui. Eu não sei se ela é boa, mas eu vou experimentar. Você coloca esse pozinho aqui no potinho e você coloca um pouco de água e deixa uma consistência para ela ficar bem cremosa. Então, assim, você passa devagar, contornando as suas sobrancelhas. Eu deixo preparado aqui esses palitinhos para poder limpar assim que você vai passando a reina para acertar as sobrancelhas. Deixe preparado com um algodão. Minha reina. Minha reina é uma sobrancelhas grossas. Pessoal, você tem que dar uma limpadinha, joga o pelinho para cima para poder cortar o que tiver em excesso com as pontinhas para fora. Minha reina é uma sobrancelhas, entendeu? E você procura e corta. Não tem muitas pontinhas para fora, não. Está certinha. Se for cortando não, você vai ficar torta. Bom, galera. Esse é o resultado das minhas sobrancelhas. Ela é uma sobrancelhas, ela é uma sobrancelha reta, entendeu? E eu gostei do resultado. A reina, ela ajuda um pouquinho a escurecer. Pois é, galera. Esse é o resultado das minhas sobrancelhas, ok? Ela é uma sobrancelha reta. Eu adorei. Eu gostei do resultado. Eu gosto do resultado. Ela é uma sobrancelha reta. Ela é uma sobrancelha reta. Ela tem então uma sobrancelha reta. E assim ficou pronto. Então, ela é uma sobrancelha reta.